Fala aí galera, aqui quem falou foi a gente trazendo pra vocês mais um vídeo de Dreamworld. Pessoal, acendi os braseiros aqui, mas eu tava vendo, eu fiz caquinha. Eu fiz muita caquinha. E aí pessoal, o Salazar tem 51 anos de idade, eu não percebi isso com a infecção aqui. Eu tentei até fazer tratamento mais avançado, mas eu acho que é tarde demais. A infecção tá em 88%, a imunidade tá em 84% e o tratamento foi de baixa qualidade, 33%. Eu tenho quase certeza que o Salazar vai morrer por causa dessa perna direita, infelizmente pessoal. Então, o que eu posso fazer? A infecção vai matar, a minha única opção é cortar fora pessoal. Eu não tenho uma prótese no momento, eu não tenho uma perna biônica no momento. Então vai ter que ser uma perna de pau, mas é melhor do que morrer. Então, perna direita, devia ter prestado mais atenção nisso. Então vamos lá, perna direita, plantar perna de pau. Então, nós vamos então vir aqui com... Cadê prender? Impossível. De materiais, né? Provavelmente preciso de medicina. Bom, pode até fazer aqui, ó, Glitter World. Tá no equipamento, você não pode tirar, é? Exatamente. Porque, ah, não pode levantar, tá. Então não dá pra fazer nada. É o seguinte, então, a gente vai aí dropar de, sei lá, você. Glitter World, medicina normal. Eu provavelmente vou precisar de uma... Um zinho aqui. Eu não tenho, né? Vamos ver se é possível de eu fazer com isso. Não é possível, eu preciso de materiais. Tana, meu bicho. Certo. Então, peraí, você... Ah, tá. Por causa disso. Eu quero fazer a cirurgia. Eu acho que não é tão complicado. Eu vou fazer com um negócio normal. Vamos lá, priorizar a operação. Volta aí correndo. Certo, vamos ver se a gente consegue. Aí, já tá aqui, beleza. Eu acho que já vai cortar imediatamente. Não, precisa terminar o negócio inteiro pra ver se vai dar certo. Torcida, pessoal. Dez cruzados. Conseguiu. Medicina 12, inclusive. Vou aqui, ó, tá vendo? Espina de joelho na perna esquerda, o que é legal. E a perna direita, uma perna de pau com 40% menos de eficiência. Mas, pelo menos, né? Você tem alguma perna aí, né? Bom, beleza. A gente salvou uma vida de um jeito mais deprimente possível. Agora, a gente tem que ficar de olho pra ver se eu consigo comprar uma perna biônica. E falando nisso, né? Acendendo os braseiros e tirando o negócio aqui do lado, eu poderia, em teoria, fazer o ritual. Inclusive, vamos fazer um ritual aqui, rapidão. Uma festa moral, certo? 100% aqui de chance. Vamos lá, faz a festa moral. E, ao mesmo tempo, eu já vou chamando a galera aí. Cadê? Patrimônio do Acólito. Martins, a gente já tem a sala do trono. Deixa a galera chegando aí, que a gente vai lá, né? Tá, os braseiros, eles funcionam por 15 dias, então tá safe. Deixa a galera chegando aí. E crise de crença. Wage. Humanismo foi reduzido para 0,34%. Aí sim, hein? Aí sim. Martins tá indo lá pegar uns equipamentos. E comparecendo de novo a festa. Certo? Pessoal, tá aqui de boas de novo, né? A gente tá tentando fazer uma festinha. A galera tá ali do outro lado. Ah, fuzileiro. Baleia acabou de se coisar. Ok. Mas aqui foi? Ah tá, pra começar, né? O Torque aqui. Beleza. Logo, logo a gente faz. Festa moral foi divertida. O que é legal. Certo? Então a gente conseguiu... Basicamente, né? Um buff de moral, de humor para todo mundo que participou. Então foi legal. O que mais a gente fez aqui? Conversão. Martins tentou converter. Wage foi convertido. Humanismo? Tá. Crise de crença? Tá. Já vimos. Festa divertida. Outra coisa. Eu posso reformar? Não, faltou um ponto para reformar a religião. Tem como fazer outra coisa? Execução pública. Tem como sacrificar um prisioneiro que não é culpado. E isso não seria muito bom. A gente gostaria, então... Já tem aqui, né? Não tava esperando. Tá, Monroe. Faz o seguinte. Você não vai ser mais solta. Você vai simplesmente... Isso. Reduzir a resistência. A gente vai ver aí se ela vai dar xilique, né? Pra ser culpada e poder ser executada com segurança. Certo? Mas de resto, a gente vai ter que esperar, né? Tem dois sacrifícios, né? Que a gente vai fazer. Enfim, não tem muita coisa, não. Tem algum bônus aqui? Não, né? O pessoal tá indo dormir. Eu acho que eles podem esperar mais um dia. Não é nem só, pessoal. Agora que eu não vi, né? Mas as Driades parece que foram... Terminaram casulo. Tá vendo? Driade carregadora. Basicamente, elas vão ficar, então, carregando um monte de tranqueira. Tá vendo? Pra cima e pra baixo. Enquanto a gente vai fazer as outras coisas e tal. Basicamente, a gente tem dois trabalhadores ali. O que é muito, muito bom, na verdade, né? Enquanto isso... E, de vez em quando, a gente vai ter que fazer uma manutenção ali no negócio, né? Se quiser, pode fazer até três ou até quatro dessas Driades. É possível, né? Mas pra fazer quatro, o cara precisa, basicamente, passar, né? Horas pra manter. Cinco horas. Melhor coisa, né? Praticamente. É, em teoria, dá pra fazer isso aqui, ó. Tentar fazer quatro Driades carregadoras com uma pessoa só. Visitantes estão vindo. Ok. Enfim, deixa o pessoal dormir aí. Eu acho que no dia seguinte tá de boa. Lazar, criador de animais, se curou da incapacidade de andar, certo? Ainda deve estar anestesiado e tal. Então, não é muito legal, mas tudo bem. Deixa o pessoal aí trabalhando. Produzindo aí também. E, bom, as Driades também, né? Quando terminarem de trazer os materiais, os coletes e tudo mais, muito provavelmente vão, né, começar a trazer outras coisas. Deixa eu ver uma coisa aqui. Políticas... Short gun, punha. Não, essa aqui não. Eu queria fazer, então, eu já fiz um loadout para auto-shotgun. Então, o Wolf vai começar a usar essa shotgun automática aí em breve, certo? Aparentemente largou a arma. Vai comer e provavelmente vai pegar outra em seguida, né? Ó, tá pegando mais munição. Tá pegando a arma. Pronto, tá carregado. Tá de slug. Faz o seguinte. Deixa o buckshot carregado. Certo? Se a gente precisar. Então, agora a gente tem uma shotgun automática, que é, obviamente, muito mais forte do que a shotgun normal. Tem essa aqui, ó. A KS-74U. Ela usa 545 por 39 milímetros soviet. É uma arma aqui da 30... Quantos tiros? 6 tiros. Ó, tem uma penetração muito alta para uma submachine gun, basicamente, pessoal. Penetração muito, muito alta. Por minha KS-74U. Poderia fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver. Botar tudo com penetrante, 12 milímetros de penetração. É, colete normal, dificilmente vai aguentar. Os colentes compostos, mas eu acho que aguentam sim. E rola um point, né? Se a gente quiser causar muito dano, também pode. Olha. Uma arma interessante. Poderia fazer um loadout desse negócio aí, também. Falando em coletes, né? A gente tem coletes de artilharia de aço. Tá vendo, pessoal? Tem dois coletes diferentes, né? Esse aqui é de artilharia normal. Ele tá bem gaço, então não tá parando muita coisa, né? De 3.9 a 6.5. Milímetros de penetração. Infelizmente, não tá muito bom. Ó, general velho. 6.5 ali, tá vendo? Ah, tá. Isso aqui depende da parte do corpo. 3.9. Isso, 3.9 no pescoço e nos ombros. De resto, no peito, é 6.5 de penetração. Interessante. Então, dependendo da parte do corpo, vai defender mais. O que é muito bom. Mas existe um colete também, pessoal, que é bem melhor. Deixa eu ver se ele tá aqui. Eu acho que não. Será que ele ainda não tá lá? Qual a certeza que alguém trouxe? Enfim, tem o colete composto, né? Que eu tava vendo. Ele é bem excepcional, bem bom mesmo. Certo? Colete composto. Grande Crise Monroe. Super católico reformado. Ah, tá. Isso aqui é outro, né? Tá. Enquanto isso, o Wade tá aqui de boa. A gente tem que conversar com a galera. Freelho está de boas aqui também andando. Consegue fazer conversa aqui? Vai lá. Descer um pouco a resistência. Muito bom. Vou dar uma limpeza aqui na sala. É isso, né? Vai melhorar um pouco. Deixa esse negócio... É esse sangue aqui na frente, tá vendo? O pessoal pisa aqui e passa o sangue pra frente, né? Você também tá fazendo essa zoeira. Beleza. A galera provavelmente vai lá comer. Vamos fazer o seguinte, então. Tentar prender. Começar a cerimônia. Certo? Vamos embora. Agora que tá todo mundo acordando, vamos fazer esse negócio. Certo? É uma cerimônia como qualquer outra, né? Então ela poderia dar bônus e mais um monte de coisa. Obviamente atacar esses caras aqui e pegar esses itens aqui seria quase que um cheat, né? Pra gente chegar no late game imediatamente. Mas não vamos fazer isso. Poderia. Mas não vamos fazer isso. Basicamente aprendemos, então, palavra de confiança. Ah, já tem aqui, rapaz. Tá carregadíssimo. E que mais a gente ganhou? Acho que foi coisa de combate, hein? Palavra de confiança. Tem uma lança de choque psíquico aqui na mão, que eu nem sabia que tava com ele. Aqui, ó. Despejo calor neural. Esse aqui é basicamente pra você jogar o seu calor neural. Isso aqui, ó. Quando você usa muito poder psionico. Em outra pessoa. Outra pessoa vai desmaiar, praticamente, né? Entrar em coma. Só que aí você pode continuar castando, né? Pra quem solta muita magia e tal. A gente tá com o Psylink nível 2. Dá pra usar, então, isso aqui, ó. Palavra de confiança nele. Certo? Pra gente poder gastar minha concentração. E ao mesmo tempo, né? A gente vai ver quanto que veio aqui, ó. Tá 4.5 agora. Tá bem mais fácil aí de converter. O que é muito bom. É muito, muito bom. E agora eles vão lá embora. E valeu a presença, né? Que que é isso? Na verdade, não conversei com eles. Vamos conversar ali? Martins, quer conversar com os caras aí? O que vocês me trazem? Componentes? Eu gostaria de comprar sempre componentes que possível, né? O que mais? A gente tem medicina também. Tô precisando sempre que possível. Cano, projétil. Tá. Tem umas besteiras aqui, né? Então, treino psico. Erguer parede. Palavra de alegria. Poderia aprender com ele. Parelidade auditiva e tal. Tem uma espingarda pobre que a gente pode tirar. Tem submetreadora pobre. Pistoleta. Taurus Judge bom, mas é Taurus Judge. SMG aqui também. Reb. Cadê? Submetreadora pesada talvez eu use. Aquela KSU também pode ser interessante. Curing Sniper Rifle. Não vi que eu tava... Ah tá, peraí. Esse aqui é um rifle sniper. Mas é R-Sniper no sentido de... De... De mirar e tal, né? A bala dela, o calibre não é tão forte assim. É 7.62 é a mesma coisa que a maior parte dos rifles. Apesar que a versão nata é melhor, né? Tem que ver exatamente quanto que isso dá de dano. Enfim, tem umas roupas aqui, camisetas e vestes tribais. Jump suit, deixa aí. Será que eu podia vender algumas, né? A gente faz justamente pra fazer dinheiro. Tô precisando de dinheiro, então a gente faz. Inclusive, deixa aí. Olha aí, ó. Ele vai me pagar 17 ainda e a gente vai poder comprar aqueles negócios que eu queria. Certo? Pega aí essa tribal zoada. Pega esse negócio zoado também. É isso. E paga 60, confirmado. Perfeito. Então, ó. Conseguimos os materiais e tal. Essa faca, será que eu comprei sem querer querendo? Talvez. Deixa ela aí. Certo? Mas valeu vocês pela presença. Os visitantes estão partindo. Tudo bem. Ok. Galera tá levando coisas. Isso aqui, ó. Meu porrei de plaste aço. Deveria estar na minha mão. Mas o que é isso. Martins tá indo lá pegar o quê? Médico. Pegou, jogou, pegou, jogou, 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 jogou. Bom, enfim. Jogou, pegou, pegou. Jogou, pegou. Jogou, pegou. Ah. Pouco a medicina. Você tem 15 medicamentos. Enfim, tá bugado. Aparentemente, né? Dá uma limpada aqui na sala. Vamos ver se passa essa palhaçada. Aqui, ó. Acho que era esse colete que eu tava procurando com o posto. Colete de artilharia de aço. Não, isso aqui acho que é normal, né? 3 a 9 e a 6.5. Tá. Ah, é aquele lá mesmo. Quer dizer que o colete deve estar na mão de alguém já. Aqui, ó. Colete de artilharia de aço. Filha da mãe. Deve estar embaixo da... Oh, foi você que pegou? Foi você mesmo. Composite vest. Essa aqui, ó. Protege, então. 7.4 nas partes mais frágeis, né? Pescoço e ombro. O que significa que para até bala de rifle, basicamente. E 12.44, né? Isso aqui para até arma perfurante de rifle. Em muitos, muitos casos. O que é bem, bem forte. Faz o seguinte, Freelis. Eu sei que você é uma pessoa muito importante. Mas segura um pouco as pontas, vai. Se eu for lutar, chega muito perto. Provavelmente vai ser com o wolf, né? Então... O inventário está cheio, não está conseguindo. Faz o seguinte, se eu tirar esse... Ah, é por isso. Não está conseguindo carregar coisa. Packpack. Tem muita coisa aqui carregando, né? Refeição simples e tal. Tá. É isso mesmo. Ô, Freelis. Você está carregando o mochilão? Tá, né? Passa o mochilão para ele. O wolf também vai precisar disso. Certo? Deixa esse negócio aí. E deixa isso aqui. Vamos pegar, então, essa mochila. Depois força a vestir a Composite Vest. Certo? Se a gente for chegar perto com o Shotgun, eu quero a pessoa mais blindada possível. Por motivos óbvios. Certo? Não dá para aparecer, né? Porque está por dentro. Então está tudo certo. Mas grande parte aqui está forçada a vestir. Beleza. Mas tem bastante agora estoque e tudo mais. Cara, eu não tenho muita comida. Filho selvagem. Tem um avestruz. Quem quiser caçar avestruz, boa sorte. Dá para dar uma comida legal, né? Aqui ainda tem um prato de comida, né? Então, assim, não é o fim do mundo. Isso é próximo do fim do mundo. Eu estou fazendo pesquisa também de fabricação de cerveja. De breve a gente pode fazer esse negócio. Isso aqui também está saindo. Faz o seguinte. Deixa eu ver. 78% crescido. 43,57. Esse aqui está quase pronto. Será que vai ter que ser isso mesmo? Vai ter que ser isso mesmo. Vai ter que comer isso aqui. Certo? Prioriza ali. Bom que vai rapidinho, né? A área da cozinha suja está intoxicando a galera. Isso não é legal. Na verdade, é esse chão aqui todo, né? Ó, os caras chegando aqui também, está vendo? Priorizar limpando areia. Limpa aí. É você aqui. Prioriza esse lugar. Certo? Aqui também, ó. Tem... Bom, vamos fazer o seguinte. Mutirão da limpeza. Todo mundo. Função principal. Limpar. Vamos tentar dar uma limpeza nessa base aqui, que está um nojo. A vingança do avestruz. É, não durou muito, mas vingou ali. É, foi na dúzia, aparentemente. Boa sorte, avestruz. Boa sorte. Tá, deixa aí então. A avestruz está pronta para fatiar ali. A Void pode, inclusive, fazer esse negócio. E a Gabriela que manja ali. Bom, depois esse pessoal vai dormir. Deixa eu dormir um pouco aí, descansar. Depois a gente vê o que faz, né? Ah, inclusive, tá vendo? O bichinho ali levando. Muito bom. Então, facilita bastante a vida. Agora tá fazendo o quê? Tá limpando ali? Não. Prioriza replantar essa área. É só você que manja bastante ainda disso. E vamos dar uma limpadinha aí, né? Vamos tentar minimizar um pouco a sujeira, porque a sujeira se espalha. Então a gente fica enxugando o gelo aqui internamente. É bem zoado. Vingança. Cerimônia. Acólito recebido. Acólito ainda não... Se não me engano, não precisa de nenhuma frescura. Então tá tudo certo. Deixa eu ver. O que você tá pensando? Doura aguda, claro. Sem quarto pessoal. Um acólito deve ter um quarto pessoal. Então, pelo menos um quarto pessoal já começa a encher o saco. Certo, certo. Talvez ali, mas... Tá, tá meditando, inclusive, né? Pra recuperar o negócio. Priorizar conversando com ele ali. Aparentemente, tá com intoxicação, né? Porque... Olha a velocidade que linda. Limpeza aqui também tá rolando. Arrodo. Tá. Quase nada de tecido. Maravilha. Pouco de sujeira ali pra empurcalhar. Essa aqui também não quer levantar nem a pau. Quero fazer uma execução ali. Então a gente tá basicamente esperando. Fazer o quê? Tem vários pratos aqui também, né? Deixa eu ver. 54. 8. É. O avestruz também já foi. Tem mais bicho? Opa! Bulmalopes! Bulmalopes são interessantes. Bem interessantes. Pior que eles não são onívoros, né? Esse que é o problema. Mas a gente poderia deixar dois Bulmalopes ali. Comendo na grama. Observe como... É mais pra dar combustível e tal. Mas vamos lá, vai. Qualquer coisa depois a gente sacrifica eles. Pacho fêmea. Dois aqui pra caçar de longe. Pode ser? Isso aqui tá na mão do quê? O wolf? Tá certo. Beleza. Então tá jogando aqui ferradura e tal. Se divertindo. Beleza. Tá. Precisamos então fazer o quê? Cavar. Transformar isso aqui num quarto. Aí a gente vai pegar então isso aqui, ó. Cama extra. Vamos fazer uma cópia. Porque logo logo vai precisar de mais um negocinho aí desse. Vamos pegar um desse aqui, ó. Vamos construir uma cópia lá em cima. Um desse também. Construir uma cópia lá em cima. Por que não? E é isso. Depois a gente tem que começar a substituir então tudo isso aqui em volta. Por paredes e calcário. Certo? Eventualmente a gente vai substituir isso aqui também. Pronto. Pode até deixar na... A portinha ali. Mas aos poucos vai fazendo isso aí. Certo? Ó lá. Tá começando a substituir. Vai tirando um pouco de madeira, né? Então isso é da hora. Só que no mod também, pessoal. Claro que você pode mandar destruir pra reconstruir. Só precisa de mais cliques. Mas dá na mesma, viu? Então você iria recuperar um pouquinho da madeira usada e tal. Do mesmo jeito. Essa escultura aqui é boa. Certo? Eu vou colocar ali só pra embelezar um pouco o nosso quarto. E ali continua fazendo também os outros negócios. Inclusive o Wolf, se puder, faz o trabalho aqui. Deixa o pessoal fazendo ali, né? Dá essa ordem aqui de serviço. Os dois vão trabalhar mais rápido. Muito bom. Então, Martins aparentemente tá bugando... Ah, já sei o que tá bugando. Tá bugando o loadout, mas... A abazinha aqui de baixo. Vendo o Stock Up Set. Se eu tirar o Stock Up, ele se ajuda. Tá vendo? Então são os dois bugando. Você não pode ter os dois ligados ao mesmo tempo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Stock Up. Stock Up. Stock Up. Aqui, ó. E se buga também. Inclusive a baleia tá usando o que? Ou era pra tá usando o que? Política. Baleia estaria usando... Nada. Então é basicamente aquele porrete mesmo, né? Que a gente tinha deixado. Ah, gra... Oh, tem esse negócio aqui também, né? Faz o seguinte. Usa a jaqueta de artilharia de lã. Só pra ver se eu evito a morte aí, né? Mas... Enfim. Isso aí. Peguei esse negócio. Beleza. Certo? Tem uma jaqueta ali. Cadê a... O rifle sniper? Tem esse aqui, ó. Isso aqui é uma espécie de sniper. Certo? Mas não exatamente. Isso aqui é submetralhadora pesada. Também bem interessante. Mas não exatamente. Tem uma sniper de... Bichinho? Não guardou aqui não, né? Cueio? Onde que ela foi enfiada, cara? Um segundo, pessoal. Deixa eu ver se eu encontro a sniper do cueio. Não. Devo ter visto coisa errada. Vamos lá, então, pessoal. Vamos continuar nossa zoeira. Monroe tá reduzindo a vingança do Boomalup. Oh, não. Conversão. Monroe tentou converter Wade a ideologia. Foi convencido e mudou a ideologia. Monroe desviou o sucesso Wade do humanismo e direção super católico. Você tá de zoeira? Velho. 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 Da hora a vida, né? Da hora a vida. Deixa o pessoal aí conversando com os Boomalups. 18% de chance Faiou, beleza, missão ativa Saque de instalação oculta, você prendeu sobre o complexo ancestral Tem um tesouro ancestral Pode invadir e tal Normalmente, não sei, cara A menos que algum mod tenha mudado isso aí As missões aí nesses negócios São bem inúteis, né Não sei se elas ainda são ou não Mas normalmente acabam sendo, né Cara, tô quase mudando tudo pra lá pra baixo A gente pode usar isso aqui pra outras coisas Outras finalidades, né Talvez fazer uns cortinhos ali em cima também Pode ser the way, né Botar umas estátuas, alguma coisa assim Pode ser legal Inclusive, Martins Vai ficar aqui, certo Porque essa área aqui é de boas Então, assim Não é o quarto mais bonito do mundo Mas só ter uma obra de arte já é suficiente, né Então, pode ser que a gente consiga uma coisa Mas eu não acredito que eu vou ter que converter Esse puto tudo de novo, velho Bom, pelo menos a skill de conversão tá ali, né Ele aí Morou, você curou completamente Então, cara Alguém Vem cá, velho Vem cá Opa Vai batendo até ver Se tem Se tem reação Tem Tem, tem, tem Vingança do Mubumalup É... Mais ou menos, né Ele estourou e meio que morreu Estourou outro Ah, ok Sai de perto É, não deu pra coisa Morou, foi... Au Ha Tá Ah, é uma punição Ok Tem uma coisa Vocês ficaram tristes Porque morreu prisioneiro, né Escuridão instalando Rejeitado por eles Dor Observou o cadáver Não, nem ligou Opa, opa, opa Não, nem ligou mesmo Alguém ligou? Não Engraçado Apesar de não ser, né Um... Prisioneiro Culpado Ou será que contava com o culpado? Contava, velho Filha da mãe Era só executar Mas será que converter Outro prisioneiro É contado como crime? Ou coisa do tipo Ah Bom Vamos lá apagar esse incêndio, né Vamos pegar esse negócio aqui Deixar trazendo E é isso E... E você não fará transporte Da hora, vida E... Deixa vindo aí Uma hora vocês trazem aí A gente vai comer Bumalup Eu queria fazer esse bicho aí Mas pra gente poder pegar Opa, a voz escurou e tal Ah, pra gente poder pegar Como que chama O F Acho que é F F Esse X Material explosivo, né Tá querendo o material explosivo Do Bumalup Mas aparentemente não vai rolar E agora a gente vai ter que reconverter A porcaria do... Do carinha aqui Do zero Porque... Deu merda, né Da hora, vida Isso aqui é comida Bom, depois a gente vê esse negócio Deixa o pessoal dormindo aí em paz Quando eles levantarem e estiverem prontos Tá tudo certo, né Aí, ó Tá vendo Dropou de novo Na UFSX Pelo menos um pouco Então Tá tudo certo E a gente vai poder comer Bumalup Até que dá bastante carne Então dá pra fazer uns pratinhos Até que Ok aí nessa brincadeira Ó lá Dá pra ver E aí vai roncando, né Amanhã a gente continua as... 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 Xenarigas aqui, né Lá em cima também tá de boas E aí, fi? Tinha uma conversão Ah, nossa Agora foi bem mais forte Nossa Zerou Converteu Ah, eu ganhei um ponto por... Por converter as pessoas? Pô, tem que pegar mais gente pra converter Então eu não sabia não Muito bom Posso reformar a ideologia, inclusive Muito, muito bom Prisioneiro Você volta então a recrutar, né Que tá quase recrutando ali E aí... GG Aí deixa eu fazendo aí Inclusive meu carinha Definitivamente Pera aí É aquela coisa, né O meu carinha ele tá muito esquisito Porque eu... Ó Ah não, não tá esquisito não Eu que tô esquisito Beleza, deixa aí Ó Bichinho automaticamente já tá indo lá buscar Esses bichinhos são muito úteis, né Eles conseguiram estocar aqui no talo Isso aqui não, né Tá Em breve eles vão começar a trazer mais pedras Então a gente vai fazendo na construção Tá tudo certo Deixa aí O povo tá fazendo mais jumpsuit de couro Então aparentemente alguém trocou alguma roupa aí Em algum lugar, algum momento Beleza Mineração aqui também tá rolando Beleza Posso fazer alguma coisa aqui? Não Ahn Tá Fica de olho na vida selvagem Não existe Da hora a vida Mas pelo menos essa carne aqui, ó Pessoal, que a gente pegou Vai durar por bastante tempo Até a gente ter a próxima colheita Provavelmente vai ser o arroz ali em cima Provavelmente amanhã também, né A galera tá trazendo aqui besteira Acho que o principal já foi Inclusive Bom, isso aqui tudo vocês deviam levar Obra-prima Tá Galera A gente pode reformar a ideologia Certo E aí Opa, excelente 330 de beleza Que delícia Que delícia Peraí Instalar Podia começar a instalar Nas obras-primas Mais ou menos aqui Tem como pegar Iguais Essa é excelente Essa é excelente Eu posso pegar a genética ali do DNA Vamos lá Vamos desinstalar essa Fiz terminada Fabricação de cerveja também Muito bom Ahn Onde eu vou fazer cerveja Podia até deixar aqui Pra fazer cerveja no futuro, né E se for o caso Pior das hipóteses Fazer o seguinte Cervejaria e tal A gente pode mover isso pra cá Se a gente for fazer isso aqui Virar uma sala de jantar Isso aqui pode virar tipo A cozinha, tá ligado? A gente puxa ali do lado Vamos dar uma olhada Ordens Puxa aqui Aham Aí isso aqui vira Tá, isso aqui vai virar um grande armazém Que vai trazer aqui toda Basicamente o calor Uhum A sala de jantar e tal A mesa provavelmente vai ficar nessa região aqui Sala de jantar teria que receber As plantações um pouco mais fácil Um pouco mais cedo Isso aqui seria muito legal Pra fazer a cozinha Que a gente desce aqui direto Trazendo as coisas Só que o... O chãozinho aqui não colabora Hum Aqui daria pra mover todos esses móveis Ó Não tem nenhum... Nenhum apego Nessa área Daria pra levar isso aqui tudo pra outra área Tá vendo? Então eu poderia fazer isso aqui Virar uma cozinha Eu deixo o cozinheiro lá em cima Aqui a gente faz um freezer A pessoa quer comer Ela sobe Pega a comida e já desce aqui Tá vendo? Fica um tempo Bem mais curto Pra isso a gente teria que então Mover toda essa região Pra outro lugar aí Uhum Pra gente fazer mais ou menos a mesma coisa Né? Eu não sei se precisa desse espaço todo Tá vendo que tem bastante espaço aqui Entre aspas Perdido Certo? Então daria pra fazer em outro lugar Apesar que não Um armazém ali Apesar que a gente pode fazer um armazém aqui pra cima também É, aqui até que tem uma cara de que daria pra fazer um similar Vou fazer aqui estrutura Faredes Tem bastante aqui granito, Nael Granito de granito Ô caramba Só pra saber 14 por 12 14 por 12 Mas tem um slotzinho a mais Então na verdade seria 13 Por 12 Já seria mais do que o suficiente Se eu quiser fazer aqui então 13 por 12 12 Né? Tá vendo? Yep A gente faz isso aqui Hmm Areia Moeada Moeada não, não é seca aqui Deixa eu ver se tem outro canto aqui Que a gente pode utilizar, pessoal Não gostaria de também ter essa área de produção No meio do De onde pode spawnar inseto, né? Seria um pouco baleia se isso acontecesse E aqui tem nas turbinas Talvez a gente não tenha opção mesmo Tem que ser pra lá A gente vai brigar Apesar de que Mais ou menos 12 ali 12 aqui Tá fazendo aqui também no canto Tá vendo? Nesse canto aqui a gente pode Ganhar Um espacinho Certo? Aí deixa aquela área meio aberta ali Depois a gente vê o que faz Mas a princípio dá pra fazer Isso aqui sim Aí você vem aqui Tira essa região Tira essa aqui Pronto Tira isso aqui Tira esse quadradinho aí Dá pra fazer Dá pra fazer Corredorzinho aqui Se der Ali em cima, né? Pro armazém Até que não fica tão distante, né? Tão longinho Dá pra fazer alguma coisa também Certo? Problema Isso aqui vai Poder ser usado pelo inimigo O que não seria ideal A gente teria que fazer uma estrutura Talvez uma fortaleza aqui Nessa área A gente faça uma muralha aqui de defesa Estica um muro ali pra defesa Tá vendo? E aí pra não deixar eles virem aqui Pegarem cover e um monte de coisa Não, a gente estica um murão lá pra cima Dá pra fazer um negócio assim também E por baixo dificilmente vem ataque, né? Se vier a gente tá ferrado Vai ter que se virar nos 30 por enquanto Mas por enquanto dá pra fazer isso sim Certo? E dá pra fazer também algumas Copias aqui É assim, né? Parede, parede Parede, 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 um Parede, parede, um Basicamente a mesma coisa A gente vai transportar Tudo que tem ali Lá pra cima Certo? Não vai ficar ruim A gente pode até fazer assim Cadê? Escondir a zona É o jeito preguiçoso Falar Eu quero minha zona ali Beleza, rapaz Fica comigo Eu boto sua zona ali Rapidinho Certo? A gente vem aqui E aí Três aqui Mais um pra baixo Aí você pega Todo aquele restante Opa Proíra Apagar a zona Tá vendo? Você vem aqui E tira toda a parte Que sobrou Opa Faz a mesma coisa Com as outras Porque, né? Lê preguiça Never ends Então a gente Pode também copiar e colar Mas Fazer pela preguiça Agora é só deixar Concluindo aqui, pessoal A gente pode usar Aquela estrutura ali Pra produção de drogas Produção de cerveja E tudo mais Que vai ficar mais Um pouco distante E tal E a gente pode deixar Então essa Estrutura aqui Pra gente poder Trazer comida e tal A gente faz uma mesa De jantar Um pouco maior Do que essa aqui também Porque essa de madeira Que a gente estava usando E com sorte também Mais bonita Deixar o pessoal Mais feliz E a gente deixa A galera ali Comer e tal Entretenimento Tem bastante espaço Pra colocar aqui Certo? Vai virar uma sala Bem legal Já o quartelzão Velho O quartelzão Acho que não tem opção Tem que ser mais pra lá mesmo Inclusive Se eu não me engano Pra... Eu tenho que fazer Estrutura moral e tal Eles ainda não estão reclamando Da falta dessas coisas Mas em breve Eu acho que Vão começar a reclamar Eu não sei se é quando Reforma a ideologia Na real Que eles começam a reclamar De algumas coisas A Gabriela pegou Intoxicação Por causa Com o cozinheiro incompetente E provavelmente foi a Gabriela A viajante Estava passando por perto Beleza Tipando sujeirinha Ok E aí Wade Qual a chance aqui De encrutar 3.3 Tá Não dá pra falar agora Que tá dormindo Depois a gente vê esse negócio Mas é bom que a gente ganhou Numa conversão a mais de graça E... Deu bastante certo Certo? Inclusive Tá quase aqui Ó No 50% Aqui é onde poderia Liberar mais um negócio Deixa eu ver Comida Tem ali mais um pouco Beleza Será que eu tô pensando Fazer? Botar frilhes Que não manja de nada Cozinha permanente Tá vendo? Pode ser interessante Só faria policiamento Antes Tá Enfim Certo? Deixa ali Não É possível cozinhar Boa Precisa de... Bom Verdade Mas bom Em breve a gente vai poder Fazer cozinha boa Bom Vamos fechar ali em cima A gente passa as coisas lá pra cima GG Basicamente esse mesmo layout Que eu fiz E a gente vai ter Uma salinha de produção Talvez um piso Piso asfaltado Já seja o suficiente Concreto Moro pegou Entoluxa É Cozinheiro incompetente Novamente Atacando aí Nós temos também Deixa eu ver Isso Fazer assim também Certo? Ali Eu vou manter assim também Isso aqui Isso aqui Pronto Se quiserem trazer os negócios Pode trazer E olha só que legal Os bichinhos já vão Trazendo ali os materiais Automaticamente Antes mesmo do povo Às vezes acordar E começar a agir Então Muito, muito útil Ali rolou alguma coisa Eu acho Aham Tá Isso aqui Peraí Agora que eu me toquei Eu tinha que estar fazendo Mais pesquisa Frigerador Fermentação de psicóides Isso aqui é interessante Porque é uma Dorga simples De fazer e útil Ah, peraí, peraí, peraí Uma coisa que eu vi Pessoal Tem um cogumelo Chamado fio do diabo Esse cogumelo Ele é muito chato De plantar Você não vai Né Cadê fio Fio do diabo aqui Certo? Ele é muito chato De plantar Normalmente Você termina o jogo Antes de nascer Essa desgraça Eu provavelmente Vou plantar um monte Em hidroponia E vamos ver Se vai funcionar É esse cogumelo aqui Cadê? Deixa eu ver se Não aparece, né? O problema dele É que ele demora muito E normalmente Ele acaba sendo destruído Por algum motivo Alguma besteira Antes de ser concluído Esse negócio A produção dele Então Por que ele é importante? Porque ele faz parte Das armaduras boas Que eu queria fazer Então tá Eu fui felizão Aqui fazer a armadura Porque o que dava Né? Ó Capacete simples Beleza Só usa aço Ok Capacete avançado Aí Usa 15 desse Certo? Infelizmente Não dá pra mudar O material É aço E fio Ó Máscara de Composite vest Aquele colete Bão também Que a gente pode usar Usa o que? Mesma coisa Tá vendo? De 8,14 milímetros Então assim Você pode fazer as versões Mais fracas? Sim Mas pra fazer as versões Melhores Não dá Vai ter que ser assim Inclusive Deixa eu ver A gente pode pegar Esse e esse Colete comum de artilharia E um capacete simples Basicamente Equipamento padrão A gente vai usar aí Até conseguir fazer o outro Deixa eu ver se eu posso Cortar daqui E colar ali Composite vest Infelizmente Composite não vai Né? Jaqueta Calça Colete E capacete Jaqueta Calças Na verdade Vão ficar Prioridade baixa Primeiro Eu quero os capacetes Porque tem muita gente Sem capacete E um tiro na cabeça Pode ser meio zoado Em seguida Um colete A gente vai colocar Então aqui Todo mundo Justamente Mesmo esquema Vai contar apenas Os que estão acima De 50% Eventualmente A gente vai deixar Então uma linha De produção automática Desses negócios Certo? Certo Ali já tá Começando a mover tudo Levar tudo lá pra cima Deixa eu ver Você tá construindo coisa aqui Faz o seguinte Eu quero que você feche Essa área aqui Acima de tudo Certo? Baleia também Vem aqui Constrói esse negócio Pronto Aí vocês vão construindo aí Deixa eu ver Mais rápido possível Vamos fechar esse negócio E ali pode eventualmente Virar um armazenzão Alguma coisa assim A gente tira daquela areinha Da zoeira Que realmente É uma porcaria E deixa o pessoal Terminando Certo? Aqui a gente também Tá começando A fazer uma manutenção Bem longa Então deve Tem algum lugar Uma dríade Aqui ó Tementinha Não dá pra ver direito Mas tem uma dríadezinha Jovem aqui Chocando Eventualmente vai nascer Bom galera Eu vou ficando então por aqui Espero que tenham gostado Comentários aí embaixo Amanhã nasce mais arroz E a gente talvez Não tenha que morrer de fome Galera Até a próxima Valeu E falou